Você aí quer fazer parte do universo do ensino e do aprendizado? Acha que a educação pode mesmo mudar o futuro das pessoas? Então presta atenção porque eu acho que pedagogia pode ser o seu curso. O pedagogo é o especialista em educação. Ele é o profissional que atua em processos de ensino e aprendizagem com base nas questões sociais e na realidade em que o estudante se encontra. A pedagogia de Ribeirão Preto tem como objetivo formar profissionais em condições de intervir no sistema educacional de maneira crítica e compromissada com a melhoria da qualidade da educação, especialmente nas escolas da rede pública. Na USP você vai encontrar o curso de pedagogia em duas cidades do estado de São Paulo. Neste vídeo vamos te contar um pouco a respeito do curso que fica no campus de Ribeirão Preto. Vinculado ao Departamento de Educação, Comunicação e Informação da Filô, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão, essa é uma graduação de oito semestres, que é oferecida exclusivamente no período noturno. No curso você terá matérias básicas e teóricas, onde irá aprender sobre história, filosofia, psicologia, política e metodologias de ensino. Depois você vai colocar tudo isso em prática nos estágios realizados em escolas públicas da cidade de Ribeirão. O estágio curricular é supervisionado e é oferecido nas áreas de psicologia, política educacional e organização da educação básica, didática, educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e gestão educacional. Por fim, para aqueles que se interessarem, é possível se envolver em diferentes atividades culturais e em dezenas de grupos de pesquisa que trabalham com os mais diversos temas do universo educacional. Todas essas frentes de formação acontecem ao mesmo tempo durante toda a sua graduação. Para aprender isso tudo, a faculdade oferece a você uma biblioteca com diversas obras e materiais para seus projetos. Além disso, há diversos laboratórios didáticos, onde educadores e professores experientes irão te orientar em suas atividades práticas. Tem o Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador, o Laboratório Pedagógico Paulo Freire, o Laboratório de Linguagem e Educação Especial, entre muitos outros. Lembre-se de que essa formação profissional exige uma concepção teórica de formação de professores. Não basta gostar de crianças e ter paciência. É preciso acreditar no potencial delas e estar sempre aprimorando seus conhecimentos para desenvolver atividades pedagógicas. Como profissional, você vai poder atuar como professor de educação infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental. Mas não é só isso. Você também poderá ajudar na formação educacional de jovens, adultos, idosos e de portadores de necessidades especiais. Você estará ainda preparado para trabalhar na área da gestão, coordenação e suporte pedagógico de instituições escolares. O trabalho no campo de políticas públicas junto a órgãos de governo, como secretarias municipais e diretorias de ensino, e também a atuação em centros de pesquisa, são outras atividades nas quais o pedagogo tem muito a contribuir. Então, se você aí quer transformar a sociedade através da educação, vem para a pedagogia! Vem para a USP!